Fala rapaziada, terminei tarde ontem, já estamos aqui pela manhã fazendo um vídeo, um vídeo que eu já tinha adiantado na live de ontem Mas antes de qualquer coisa eu peço pra você que está chegando aqui no canal, se inscrever, dar essa moral, deixar like Se também não gostou deixa deslike, comenta, a gente já está chegando ao quinto, sexto conteúdo da semana Quase mais de duas horas de conteúdo sobre Atlético, então o seu like, a sua inscrição é muito importante Pra seguir esse trabalho, produzindo conteúdo de maneira gratuita pro Atlético Que é basicamente isso que acontece, espero essa retribuição da torcida Agora falando um pouco sobre o vídeo, vocês viram ainda na thumb, vocês viram no título, gastar ou não, até onde vale investir? Eu não sou o Rodrigo Capelo, eu não sou especialista em investimento, eu não tenho desmembrado toda a questão Todo o balanceiro do Atlético do ano, então eu posso falar de questões técnicas O futebol também abrange investimento, isso eu posso falar, pegando algumas referências, enfim Vamos começar a conversar, porque nessa situação do Rony, ficou muito claro quanto o Atlético segura Pra investir até mesmo em jogadores que já estão lá, jogadores que são ídolos, não apenas em contratações O Atlético, por enquanto pelo menos, trouxe o Marquinhos Gabriel por empréstimo, pagando nem todo o salário Trouxe o Canezinha até onde eu sei de graça E investiu um dinheiro no Carlos Eduardo, que é um jogador que eu acho que pode render futuramente e financeiramente também É um cara que já começou bem, eu gostei da atuação do Carlos Eduardo contra o Racing Vamos ver a sequência do Cadu no ano do Atlético Mas enfim, nenhum grande investimento pra um ano que se esperava que o patamar de contratações do Atlético alterasse Assim como o patamar do clube alterou, em meio à hierarquia do futebol brasileiro A torcida esperava, não sei se um grande nome, mas se esperava o mercado mais ativo do Atlético Buscando jovens destaques, assim, porque tanto o Canezinho, que acho que poucas pessoas conheciam ou não conheciam Marquinhos Gabriel e Carlos Eduardo, são jogadores que estão em baixa Ah, mas o Atlético sempre foi assim Rapaziada, o Atlético nunca chegou em um ano como depois de ganhar dois grandes títulos seguidos Ganhar uma Sul-Americana, ganhar uma Copa do Brasil E ter Libertadores, ter Supercopa O clube nunca faturou tanto quanto vem faturando nos últimos anos Então, existia uma expectativa que realmente foi quebrada De um mercado mais ativo, um mercado trazendo destaques Não apenas jogadores em baixa, não apenas oportunidades de mercado Aí eu pergunto, até onde vale investir, até onde vale botar dinheiro A gente vê o Flamengo e o Palmeiras investindo muito dinheiro e tendo um retorno técnico E vê times, por exemplo, como São Paulo Deixa eu pensar outro time, talvez o Corinthians Não tendo tanto retorno, brigando ali por Libertadores Mas sem conseguir conquistar títulos pelo investimento bizarro que faz Por exemplo, São Paulo, fala-se do elenco estrelado do Flamengo São Paulo tem Hernandes, Dani Alves, Pato, Ganso Não, Ganso não, Pabllo, enfim Que a gente costuma falar Pato e Ganso desde que a gente escreveu em 2014 E a gente tem o exemplo do Cruzeiro também Que tinha uma folha salarial de 15 milhões E não deu certo, sabe? O clube acabou rebaixado Mas o que eu tento falar pra vocês É que hoje o Atlético tá longe de ser uma das maiores folhas salariais do Brasil Hoje o Atlético é um clube que convive com uma saúde financeira muito legal Assim, a gente não tem notícia de atraso de salário A gente não tem notícia de conflitos judiciais por jogadores vindo cobrar salário Algo que é muito comum nos clubes principalmente do eixo Aí é óbvio que saber o seu limite é muito interessante Saber o seu limite é uma necessidade Tipo, é que o futebol brasileiro tá tão... Os conceitos do futebol brasileiro tão tão invertidos Que um clube que faz um trabalho honesto Um clube que eu acho que isso é honestidade, né? Honrar com seus compromissos é honestidade Um clube que faz um trabalho realmente correto Acaba virando destaque Mas algo que não deveria ser Devia ser obrigação, né? Mas voltando a falar assim O Atlético mantém os seus investimentos muito pé no chão Não extrapola Mas acho que o conceito de extrapolar que é questão Por exemplo, já teve essa discussão no caso do Thiago Nunes Quando o Thiago Nunes chegou pedindo aumento Não conseguiu aparentemente E foi parar no Corinthians Onde as bases salariais agradaram Essa situação volta a acontecer com o Rony Até onde vale você botar dinheiro num cara que já te deu retorno Até onde vale você botar dinheiro num cara que tem o carinho da torcida Gosta da cidade e é ídolo no clube, sabe? Até onde vale você apostar num cara que hoje é uma certeza Acho que, pelo que falam do salário do Rony O salário do Rony não chega nem a 150, 200 mil Se você pegar o mercado brasileiro Como eu falei, o Fred Guarim tá renovando por 500 mil no Vasco É um cara que, se você for comparar a resposta que o Rony deu A resposta que o Guarim deu A diferença é abissal Ah, mas o Atlético faz isso pra não atrasar salário como Vasco Ok, o Atlético precisa realmente entender suas limitações financeiras Algo que só quem tá lá dentro vai saber responder A questão é, na minha opinião Controlar essa situação, controlar as questões financeiras Controla no volante reserva Controla no goleiro reserva Por exemplo, o Jadson que já jogou no Atlético Tava no Cruzeiro Ganha base de 400, 500 mil Sendo o volante reserva, mal entra, sabe? O Everton lá, garoto da base Terminou o ano do Cruzeiro com o mais moral Atuando mais O lateral direito não precisa ganhar uma fortuna Como o Edilson ganha, por exemplo Eu tô falando do exemplo do Cruzeiro Que é o exemplo mais factível Porque você controla nessas posições Que não precisam tanto de investimento Não precisa ter 15 reforços Se expuxa 6, 5 garotos da base dos aspirantes Você consegue controlar essa situação Investe em Rony Investe em Bruno Investe em Marco Porque estrutura, condições de trabalho Enfim, salários em dia Brigas pelo título O Atlético oferece isso tudo E realmente isso é muito atrativo pro jogador Mas se não oferecer Uma questão financeira legal Acho que poucos atletas vão querer permanecer Por um longo prazo no Atlético Por isso que é muito valorizável O tempo que o Nicão tá no clube, sabe? O tempo até que o próprio Bruno tá no clube Porque já teve propostas muito melhores E acabou ficando Ah, mas aí o Rony é traidor O Rony é ingrato Cara, o Rony não é ingrato O Rony que é uma valorização Tô pegando o exemplo do Rony Porque é o que tá no momento O Rony é um cara que Já passou por poucas e boas Veio de um estado pobre Veio de uma família pobre E quer retribuir Dar um certo conforto Ter uma certa segurança financeira Pra que possa colaborar com sua família Enfim, e ter também Seus luxos Sua vida pessoal De maneira confortável Ah, mas com 80 mil não dá pra ter? Cara, a carreira de jogador é curta A carreira de jogador é curta Ele precisa ter uma base salarial Ter uma poupança Falando no grosso assim Boa pra que consiga manter gerações Consiga ter um final de vida tranquilo E o Atlético tem que Realmente fazer essa balança Porque eu acho Que até certo ponto Tá um pouco desequilibrado Não achar que os caras vão ficar aqui Por causa de gratidão Enfim, eu acho que Como eu falei já no Twitter A história da camisa rubro-negra Só se veste por amor Isso, cara Deixa pra torcida Isso deixa pros dirigentes Que tão lá Muitos Por gostar do clube Por ter carinho pelo clube Por prestar serviços pro clube Porque jogador é isso, cara Jogador, apesar da ligação Que tem com o clube É uma questão profissional Já dei exemplos de clubes do Brasil Por exemplo, indo pra Europa Clube formador Ah, o Atlético quer ter uma base formadora Não vai investir muito Quer ter 60, 70% do time Vindo da base Vou pegar um exemplo Que fez sucesso na Europa Dois exemplos Nessa questão de investimento O Ajax Que chegou em semifinal de Champions Foi eliminado pelo Tottenham E o outro exemplo é o próprio Tottenham Mas a gente vai falar daqui a pouco Tinha um time que Essas páginas de futebol faziam Ah, The Young chegou por zero The Elite chegou por zero O único investimento ali Foi o David Neres E é que chegou por um pouco dinheiro Realmente Foi um clube montado de maneira muito barata Foi um time, um esquadrão Montado de maneira muito barata Assim como foram os títulos do Atlético Se você pegar quem realmente custou dinheiro Foram poucos jogadores Mas O Ajax na temporada seguinte Foi eliminado na primeira fase Da Liga dos Campeões, sabe Ainda conseguiu colocar no dinheiro Mas quando você perde Seus principais destaques Isso é normal Quando você se coloca Na posição de clube revelador Você precisa No mínimo Fazer um investimento Para que Para que esses destaques Sejam repostos Ou para que esses destaques Não saiam assim Quem não quer permanência Desse carinha aqui Desse carisma todo aqui Esse aqui acho que Já deu né Mas eu acho que o Ajax é um bom exemplo disso De Não adianta você Vender e achar que vai achar Um igual ou melhor Na outra esquina Assim Porque é difícil É difícil você montar Um time vencedor É difícil você conseguir Um jogador Que faça tanto sucesso Não é uma missão É fácil E outro exemplo Que eu queria dar Era o Tottenham O Tottenham que Pela primeira vez Chegou numa final De Champions League Um momento que eu acho Que todo clube europeu sonha E numa temporada Que não contratou ninguém Chegou na final Da Champions League Cara E agora Como é que a gente vai mudar Esse jogo O que que eu posso fazer Pra melhorar Existia um elenco defasado Existia um elenco Com mais carência De peças melhores Caralho Tá um calor Desgraçado No Rio de Janeiro É Uma defasagem De peças melhores Então o Atlético Tá certo O Atlético Tá no seu direito De poupar o dinheiro Que entra De saber É Cuidar dos seus investimentos Não extrapolar Não cair no papo de empresário Que empresário vai querer Valorizar jogador E isso é indiscutido O Atlético Tá certo O Atlético Tá errado De não valorizar Os jogadores Que tão ali É Ser cauteloso demais No mercado É Não ter um homem forte Outro detalhe Que isso é importante Assim Esse vídeo vai ficar Um pouco mais longo Mas Por um clube Que quer saber Fazer boas negociações Um homem forte Do futebol É muito importante E esse nome Não é Petrália Que o Petrália Tá acima O Petrália Precisa chefiar Esse cargo E o Paulo André Se mostra Incapaz De ser Essa pessoa Também As negociações Que o Paulo André Fazem Fez por enquanto São muito abaixo Do Por exemplo Rui Costa E o Autore Que já ocuparam Esse cargo Então Pra você se colocar Nessa posição Você precisa ter um cara Que saiba negociar Também Porque a gente via Por exemplo O Marcos Braz Fazendo altas negociações Do Flamengo Os jogadores chegando Por empréstimo Com o passe fixado E pagando Pouquíssimo E jogadores de nível Tiago Maia Pedro Pedro Rocha Enfim Então O Atlético Precisa saber valorizar Essas peças Que já são certezas No mercado de futebol Com muita aposta Rony é uma certeza O Thiago É uma certeza O Bicão É uma certeza Enfim Saber valorizar Essas certezas E saber negociar Também Quando vai ao mercado Ter um homem forte Pra que consiga Suprir as necessidades Então Esse rapaz É um assunto polêmico É um assunto Realmente Que Divide a torcida A maioria Acho que gosta Dessa política Do Atlético Alguns sentem falta De mais ousadia No mercado Mas Eu acho que Dá pra ter um equilíbrio Hoje o Atlético É muito cauteloso Hoje o Atlético Segura demais Essa é a minha opinião Ah posso estar errado Posso estar errado Ainda tem a questão Da arena Que eu preciso apurar Direitinho pra ver Da dívida da arena Mas Pra você Ter um time Vencedor Pra você ter um Repor Essas peças Que naturalmente Vão sair A gente tem duas aqui Você também precisa De investimento E pra segurá-las também Então basicamente Não precisa Meter muito dinheiro Nos 11 jogadores do time Mas pra ter um time forte Precisa sim De investimento Tchau 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 Vamos lá.